Boa noite, tio Chico. Boa noite aí pro pessoal do chat. Então, tio Chico, eu queria compartilhar aí a minha experiência que eu tive com a loja da Bajaja aqui em São Paulo, né? A mesma que o Rick teve os seus problemas, né? Eita! Se tem o Rick no bolo, eita zorra! Um, dois, três, mais uma moto quebrada, Maria. Um, dois, três, cupim de ferro de oçoe. Um, dois, três, se tem Rick no bolo, tem joinha, hein? Eita zorra, vamos lá. Bom, eu tenho cinco anos com a minha Phaser 250, né? Eu comprei ela em 2018, tô com ela até hoje, ela tá com 100.000 km, né? E ela já não tá naquele pique, né? Pra fazer viagem, tudo. Resolvi deixar ela pra bater no dia a dia e comprar uma Dominar 400 pra viajar, né? Dar um rolê de final de semana, tudo. Demorei até bater o martelo, né? Até me decidir. E no dia 1º de junho eu fui atrás, fazer a reserva da minha Dominar. De início, eu ia lá na Amarelo, né? Acho que é de Santo André, uma cidade aqui vizinha de São Paulo, da grande São Paulo. Só que no dia, eu já tinha saído tarde de casa, eu falei, ah, eu vou na concessionária da Zona Oeste, né? Mais perto de casa. Eu já tinha ouvido o relato do Rick, né? Que ele tinha tido problema lá, mas eu pensei, ah, foi um caso isolado, né? Aí te avisou. Foi lá. Daí já de início, o que que aconteceu? Tinha já uma moto lá, as motos pra fazer o test ride. E não precisou agendar, eu já consegui fazer no mesmo dia. Só que aí, o primeiro ponto que já me chamou a atenção, né? Não sei se era o vendedor, o que que ele era, que tava fazendo o test ride, né? Então, você ia junto com ele, né? Ele ia na outra moto e você ia com a Dominar 400. Só que a postura dele já foi estranha. Tipo, já aquela pessoa mais carrancuda, né? Não é aquele pique de vendedor, né? De tentar te agradar, tentar apresentar a moto, né? Tava de saco cheio. Não vi muito essa postura dele, né? Tava de saco cheio. Eu falei, ok. Não tô aqui pra fazer amizade, vamos lá, vambora, né? Isso aí. Fiz o test ride, gostei e fiz a reserva da moto. E semana passada, me entraram em contato. A vendedora, né? Entrou em contato comigo falando se eu ainda tinha interesse, né? Isso aí já vai fazer dois meses, né? Se a gente for contar isso semana passada. Até a data que eu fiz a reserva. Eu falei, sim, tenho, né? Aí semana passada, na quinta-feira passada, fiz o pagamento. Dei 50% no Pix e 50% no cartão de crédito. Eu fiz em 12 vezes. E aí o segundo ponto. Eu sabia que tinha juros nessas parcelas do cartão de crédito, né? Só que a vendedora foi e me mandou sem juros. Eu falei, ah, meu, eu sei que se eu passar aqui e estiver errado, eu vou acabar prejudicando alguém, né? Então, vou levantar essa bola logo, né? E aí eu falei pra ela, ó. A parcela veio sem juros, tá certo? Ela falou, ah, vou ver com um aqui, o financeiro te dou um retorno. Aí ela deu um retorno e falou, ah, se tá aí, pode seguir o jogo, né? Aí fui e fiz. Fiz o pagamento, né? Sem juros. Dessas 12 parcelas da metade do valor da moto. No dia seguinte, na sexta-feira, ela falou, ó, Henrique, eu vim aqui com o financeiro, realmente estava errado, né? Então vai ter que fazer o pagamento desses juros, né? Então você pode dividir esse remanescente de R$ 1.800 em 12 vezes, sem problema. Eu fiquei meio puto da vida, né? Mas eu falei, ah, eu já estava ciente, ela já tinha passado isso, né? Então eu fiz o pagamento. Então eu falei pra ela, ó, que era nota fiscal, já pra mim, ver eu pagar a documentação, fazer o seguro, né? Todo o processo. Ela falou, ah, beleza, eu vou vir aqui e te mando. Isso foi na sexta-feira, ela não mandou na sexta, não mandou no sábado. Segunda, não mandou. E na terça-feira, eu falei, olha, se você não mandar nota fiscal, Então, eu já estou até te passando o meu Pix, você já me devolve o valor do que eu paguei, né? Justo. Daí ela falou, ah, é... Daí demorou um pouco, ela mandou a nota fiscal. Aí, só que o problema é, a nota foi emitida na semana passada, né? Só que o Renavan lá não bate, né? O Renavan que tem ali não existe. Só que não você vê a sequência da numeração do Renavan, de fato não é aquilo. E desde então, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, e eu não tive um retorno aí com relação ao Renavan. Eles também não me deram retorno se eu posso pegar a moto ou não. E eu queria saber de você, né? Além de eu compartilhar a minha experiência, eu queria saber de você que eu nunca comprei uma moto zero. Essa é a minha primeira experiência, né? Se faz sentido, né? Ter toda essa demora, né? Nesses trâmites burocráticos. E deixar também o meu relato, né? Pra quem quiser comprar. E porque assim, quem quiser comprar, mesmo assim, mesmo com o relato do Rick, meu relato, faça o exercício. Entre no Instagram dessa loja, da Zona Oeste, entre no Instagram da Amarelo. Entra no Instagram de novo dessa loja e entra no Instagram da Tripo, lá da Zona Sul. Tenta, faz o teste, peguem o telefone da concessionária, liguem. Vejam se vocês conseguem falar com alguém lá da concessionária. Acho que assim, amadores, né? Essa era uma antiga loja da Harley Davidson, mas já deu pra perceber que é um amadorismo tremendo aí na parte deles. Bom, desculpa aí a palestra aí, mas se quiser alongar, fica à vontade. De novo! Ô Henrique, falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Ele, o maior cupim de motocicleta do Brasil, avisou. Ricardo, papo na moto, quebrada Maria, um, dois, três, cupim de ferro de oçoe. Ricardo avisou, o Ricardo avisou, o Ricardo avisou. O Ricardo do canal Papo na Moto avisou, ele comprou uma moto lá, deu zerda. A mesma coisa, tá? Mesmo tipo de problema. Henrique, minha sugestão, peça seu dinheiro de volta, estorna o cartão, vai amanhã mesmo, peça o teu dinheiro de volta, estorna o cartão, não faça negócio, vá para a Triple de Campinas. Triple de Campinas, vai lá, melhor. Vai na Triple de Campinas, conheço, atendimento show de bola, velho. Você vai ficar mais distante, mas você vai ter certeza que você vai ser bem atendido. Você não vai ter dor de cabeça. Triple de Campinas, entendeu? Cara, faz o que a gente tá dizendo, velho. A gente tá aqui, eu, eu vou falar em nome do Ricardo. Meu amigo Ricardo do canal Papo na Moto. Cara, se a gente tá aqui e a gente tá dizendo pra vocês, velho, não faz, vocês são trouxas. E você foi trouxa, Henrique. Porque o Ricardo avisou, cara. Ele falou, ele avisou, não compre. Ele relatou todo o problema. Deu zerda. Entendeu? E a gente mostrou lá, ele foi lá na Triple de Campinas, velho. Pô, deu tudo certo, cara. Ele mostrou lá, a gente mostrou. Quando a gente faz isso, vocês ficam pensando que é porque a gente ganha dinheiro com isso. Vocês ficam pensando que é porque a gente tá querendo privilegiar, porque é dinheiro envolvido, porque é biscoito, é jabá. Não é, velho. É uma situação que a gente tá dando a real pra vocês, pra vocês não terem problema. Vocês não ouvem, velho. Quem não ouve conselho, ouve, coitado. Então, o que eu vou te orientar, Henrique, é amanhã. Cara, não queira. Isso é um pé de zica do caramba. Vai dar zerda, vai ficar, ó, vai ficar rame, rame. E cancela, cancela. Amanhã mesmo, você já pede escusas. Ó, quero meu dinheiro de volta. Estorna o cartão. Você vai lá, assina qualquer coisa, pega o dinheiro de volta, estorna o cartão. Vá na Triple Bajad de Campinas. Ah, mas eu vou lá na Zuta, que lariu. Azar o seu. Se der zerda de novo, vou dizer, você é um trouxa. De novo. Ah, eu vou na outra, vai dar zerda. Vai na Triple de Campinas. Compra lá. Lá é bom. Você não vai ter dor de cabeça. Agora, quer continuar tendo problema? Vai lá, compra nas outras. Quando a gente fala, velho. Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal do Brasil. Aí o meu amigo André, lá do Pará. Ah, porque vou preferir comprar numa concessionária do Centro-Oeste, que não é a de Goiânia, porque é mais barato o frete. O cara não faz isso, velho. Não faz isso, não faz isso, meu irmão. Você vai se lascar. Ah, mas é mais barato o frete. O cara, compra de Campinas, velho. Porque os caras sabem fazer o negócio, velho. Você vai receber a moto. O que aconteceu? Comprou na concessionária do Centro-Oeste, que não é a de Goiânia. Se lascou. A moto chegou com a luz da injeção acesa. O que ele fez? Meu querido André. Um beijo, André. Ligou pra mim. Chicão, pô, fala com o pessoal de Campinas. Cadê o zerda aqui? Eu fiz, tá vendo? Então, quando a gente fala as coisas, é porque a gente tá botando o nosso na reta, velho. Porque se der zerda, a galera vem pra cima. Você acha que as pessoas não vêm pra cima de mim quando o atendimento é ruim em Campinas? Vem pra cima de mim. Ó, aí a concessionária que você disse que o atendimento é bom. Aconteceu isso, isso, isso. Aí o que eu faço? Eu vou pro dono. Eu vou pro dono. Ó, dono. Tá vendo isso aqui? Printo a tela, mando. Aí o funcionário faz o quê? Toma aguado. Toma aguada. Você não é parceiro. Eu não sou parceiro de ninguém. Eu sou parceiro do meu público. Porque a minha credibilidade tá aqui. Então, se o meu público sai de São Paulo pra comprar em Campinas e dá zerda, seja no atendimento, seja numa peça, seja na p*** que for, deu zerda, eu vou no dono. Eu tenho o telefone do dono e falo, ó, dono, é assim que você quer a p*** da sua empresa? Tá aqui, ó. Áudio, print, documento, tá tudo aqui. Agora se vira, meu irmão. Te vira. Ou se você não quiser mais nada comigo, cancela o contrato. O que é que o dono faz? Come o fígado do funcionário. Aí o funcionário faz o quê? Esse Chico Sepúlveda não é parceiro. Não é. Porque eu não sou corporativista. Porque a engrenagem, ela tem que funcionar. Se é qualquer outro parceiro meu que dá, cagadinha. GV Bancos, BNP, todas as empresas, já fui pro dono. GV Bancos, BNP, KM Motoshop, RL Motos, vou lembrar de todo mundo, Royal Enfield Campinas, todos os meus patrocinadores, todos. Guimarães Motos, tudo. Todas. E as outras que já foram também. Teve um pé. Qualquer coisinha que der errado, eu vou pro dono. Não é pro funcionário. Eu vou pro dono. Ó, dono. Tá vendo isso aqui? Se você não arrumar isso aqui, vai dar zerda. Tá aqui. Eu dou todos os documentos. Eu passo tudo. Foto, áudio, tudo. O cliente louco da vida. Aí o dono fica pé da vida, vai lá, come o fígado da galera. Aí a galera vem pra onde? Ah, esse Chico Sepúlveda não presta. Cara, fé, pra mim é fome. Tá bom, Henrique? Então quando a gente fala, eu, Rick e outras pessoas, até outros produtores de conteúdo, quando a gente fala assim, ó, velho, compra essa aqui, velho. Compra essa aqui. É boa? É porque é boa. Porque é o nosso que tá na reta. É porque é o nosso que tá na reta.